Qual é a sua excentricidade que a gente não conhece? Ou você era o cara mais careta da sua família? Não, eu era o alienígena da casa de terror do meu pai. Ele tinha um labirinto, esses labirintos de terror, chamava desafio alienígena, e aí ele montava nos shoppings, a gente ia, montava com ele, se revezava entre ficar na roleta, caixa, ou então vestir uma lycra de alienígena e dar susto nas pessoas, às vezes entrar em briga corporal. E tubarões, você mergulhava com os tubarões? Eu não, mas o Carlão, que era... Desculpa, Carlão, vou te expor aqui em rede nacional, mas ele era um biólogo, e às vezes ele mergulhava de sunga vermelha no meio da... Cara, que merda! É, no aquário dos tubarões. E nadava com eles, e às vezes dominavam deles, assim, que ficava se debatendo. E o que aconteceu com ele hoje em dia? Carlão, não sei, cara, faz tempo que eu não vi o Carlão. E também foda-se Carlão, né? Ah, Carlão, que se foda, a gente não quer saber. Estamos aqui na Globo. Porque eu soube também, depois que a sua mãe te obrigava a ouvir músicas góspers. Não obrigava, ela só me proibia de ouvir as outras. Entendi, é o famoso, te obrigava sem dizer que está te obrigando a alguma coisa. Quer ouvir música? Ouça góspers. Mas era que você era religioso? Sim. Você ainda é? Sim. E não se preocupa com a saúde do Carlão? Não se preocupa com nada? Não, é porque Carlão, eu perdi o contato com o Carlão, mas eu, é um cara que eu sinto, de vez em quando eu sinto saudade dele. De vez em quando, de volta e meia... Volta e meia, eu lembro de Carlão. Eu lembro de Carlão. Teve um Carlão na minha vida. Mas você era evangélico? Sim. Quais são as músicas mais clássicas evangélicas daquela época? Não era segura? Não, não. Era a gente, na época... Tá bom, amor, você não era religioso, não. Eu lembro. A gente chama de não ser religioso. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Porque o seu pai, então, era centro que sua mãe gosta, e você ficava naquele centro, você era meio um centrão, uma suíça neutra. Uma espécie de Ciro Gomes. É uma espécie de Michá e Temer, que fica ali no meio para tentar administrar esse governo? É, não. A gente veio de uma família toda presbiteriana, por parte de pai, e minha mãe era de uma família mais pentecostal. Meu avô era pastor. E era todo mundo crente. Todo mundo, até hoje. Até hoje? Até hoje. Mas você não está tão... Eu estou tão. Salmo 22. Salmo 22 é grande. É grande, mas a gente tem tempo. Salmo 22. Salmo 22. E Jesus disse. Salmos é Antigo Testamento, não tinha Jesus ainda. Não tinha Jesus ainda? Jesus sempre existiu. Mas não na Bíblia. Que não na Bíblia? É onde? No Projeto? No Salmo 22, gente. É Antigo Testamento. Tá, então, 77. Dito pelo rei Davi. Hã? 77. E você, o seu pai sempre te incentivou na sua carreira. O seu pai te inscreveu no Ídolos. Sim. Você ouve até hoje os conselhos dos seus pais? Quando fui chamado pra fazer uma novela, eu tinha medo, eu sentia vergonha. Por quê? Burro! Candidato de reality de show é desconhecido no dia seguinte, ninguém vai lembrar da sua cara. Aí voltei atrás e fiz a Rebelde. Que foi... Foi bom. Foi bom, foi bom. Foi bom. Como é que não foi? Que isso? Maravilhoso, incrível. Tem que ver, eu. Ah, menina, eu também tô louca pra fazer. Você agora, sendo seu próprio empresário, que escolha você faria? Um casal se digladia debaixo d'água em busca de um tesouro oculto prometido ou segredos de família são expostos causando comoção? Segredos de família são expostos causando comoção. Então você deixou de fazer banheira do Gugu Filme e você tá no arquivo confidencial. Ai, é? Ai, é? Ai, é? Ai, é?